Antônio é proprietário de uma empresa e ele anda preocupado. Por se envolver com diversas demandas, não sobra tempo para gerir de fato o negócio, como por exemplo a carga tributária da sua empresa. Carol, o braço direito do Antônio, é a responsável pela contabilidade e tem o seu dia a dia bastante atarefado, não sobrando muito tempo para se atualizar, para analisar os créditos identificados pelo estúdio fiscal e muito menos para retificar as declarações necessárias. Pensando nessas dificuldades, a Estúdio Fiscal criou o RT Prime, uma ferramenta que veio inovar o mercado tributário e ajudar tanto o Antônio quanto a Carol. Com o RT Prime, a Carol terá um canal de treinamentos que a manterá atualizada e certificada sobre mais de 50 pontos de crédito dos mais diversos tributos, possibilitando assim otimizar o seu trabalho. A Carol também terá acesso ao módulo de retificações, que considerando os 60 meses analisados, necessitariam de uma média de 3 a 6 meses dela de trabalho extra para tornar os créditos utilizáveis. E se a Carol precisar de ajuda? No RT Prime, a Carol terá um canal direto com os consultores da Estúdio Fiscal, onde ela poderá sanar quaisquer dúvidas. A Carol parece contente, mas e o Antônio? Pensando em ajudar o Antônio a melhor controlar o recolhimento dos tributos da sua empresa, criamos o Pressão Fiscal, onde, dentre outras funcionalidades, Antônio poderá verificar o quanto está pagando de tributos e comparar com a média dos últimos 12 meses, percebendo e entendendo qualquer variação relevante. Tudo acompanhado de perto pelos consultores da Estúdio Fiscal. O RT Prime também disponibiliza um fórum de discussões dentro do LinkedIn, onde profissionais do mesmo segmento compartilham suas experiências sobre temas propostos. Carol estará muito mais capacitada, pois terá mais de 50 certificações em seu currículo, contará com o suporte de mais de 100 consultores e terá uma equipe especializada da Estúdio Fiscal assumindo as retificações. Com a contratação do RT Prime, o Antônio poderá monitorar acontecimentos importantes da sua empresa, inclusive no seu tablet ou celular, receberá relatórios, acompanhará a evolução dos créditos e, principalmente, contará com uma consultoria personalizada da Estúdio Fiscal, que analisou e entendeu os últimos 5 anos de atividade da sua empresa. Venha conversar com a Estúdio Fiscal e contrate hoje mesmo o RT Prime.